Cursos estão formando trabalhadores resgatados do regime análogo à escravidão para se tornarem microempreendedores do setor têxtil. De que forma organizar uma produção de roupas e noções sobre a legislação trabalhista brasileira são alguns dos temas abordados no curso. Veja agora na reportagem de Leonardo Meira. A boliviana Antônia carrega no sangue o gosto pelo trabalho com tecidos, mas faltava uma orientação sobre como gerenciar bem o negócio. É por isso que uma parceria entre o Ministério do Trabalho, SEBRAE, SENAI e o Consulado da Bolívia oferece um curso de capacitação com noções básicas de empreendedorismo e legislação para trabalhadores bolivianos resgatados de oficinas ilegais e que desejam abrir o próprio negócio. Essas imagens são de fiscalizações do Ministério do Trabalho. Mostram exploração, ambientes precários. Uma situação bem parecida com a de trabalho escravo. Não adianta a gente combater e depois não ajudar essa população a sair dessa situação, porque eles podem voltar para as mesmas condições. Então procuramos o SEBRAE e montamos um curso. O curso é sobretudo de como fazer a gestão de um negócio. O curso aprendi mais ou menos, aprendi este, que se chama, este, administrar. E me deu orientação como a gente pode sair, que máquina se necessita, que você tem que fazer. Aqui na oficina trabalham a dona Antônia, o marido e um sobrinho. Cada um produz cerca de 70 peças por semana, incluindo bermudas, camisas e calças. Os dois preferiram não aparecer nas gravações. É uma comunidade que ainda vive com medo e começa a dar os primeiros passos, no sentido de regularizar a situação profissional aqui no país. Agora que concluiu o curso de capacitação, a dona Antônia planeja aumentar o negócio e concretizar um sonho que tem desde quando chegou aqui no Brasil. O principal objetivo é reprimir a ação ilegal de grandes lojas de roupas, que têm lucros elevados e exploram um trabalho mal remunerado, como é o caso da comunidade de imigrantes bolivianos. Nosso objetivo é pegar as grandes redes, pegar os grandes marcasinos. Tem multinacionais que não têm o direito de fazer isso aqui. Lá no país deles não fazem, tudo bem? Aqui eles fazem, então o Ministério do Trabalho está sendo rigoroso com eles.